Por amor de uma mulher, eu vi minha liberdade, pedi tudo pra viver, me fazia só, ela foi meu talismar, minha brisa da manhã, minha fonte e prazer. Viver em duas e sua, e a noite de loucura, é difícil a ver, me fazia, 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 me fazia. Aí. E aí 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 Aí, eu vou da cabeça abaixo. 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 No seu peso, no meu quarto, no meu irmão, que a bolona é que não será, tchau, tchau! E quando o pé se vai perceber com o que é de bem, certo, nada eu sei Ele é igual a mais boi, o povo e chame, o filho e o sapato traz E não quero amar, dessa regra não vai E quando o pé se vai perceber com o que é de bem, certo, nada eu sei Ele é igual a amor, o povo e chame, o filho e o sapato faz Tô a grande, a grande, a grande paz Eita, fomão, bom! Tô precisando de tempo, não enfim, não foi, não foi, não foi a andar, não foi aí, não foi aí, não foi, não foi querendo assistir Não foi querendo assistir Larga, to leve, leve Alô, meu irmão, dois! Perfeito, já é voz, já é voz. Que bonito esse é o Chame Moral. Tem vacarolim, tem, tem, tem. Isso é a cultura. Isso é a produção do meu parceiro Jacó. Algo 2, estourado perto da Bahia. Caboquinho, estamos juntos, misturados, isso é sucesso, hein? Vamos de verdade. Na inspiração de Cristo, descobri mais um roteio. Sob a curiosidade do Nordeste brasileiro. Cinco da manhã, o dia amanhecendo. Na pista a gente já tem cavalo correndo. O litro de dreia já foi o terceiro. E eu tô muito louco, tô pra lá de ver. Procurando área pra ligar pra ela. Mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu na vaqueada, mas também nela. Ô vaqueiro pra sofrer. Chorei. Na vaqueada eu chorei. Quando tocou a nossa música. Eu chorei, 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 saudades da morrena. Chorei. Na vaqueada eu chorei. Quando tocou a nossa música. Eu chorei, 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 saudades da morrena. Eu chorei. T Ste.